Olá! Assine e toque no sino do nosso canal Movimento Taxistas Livres no YouTube. Curta e compartilhe a nossa página no Facebook da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. A Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas não participará do protesto ou manifestação no dia 21 de fevereiro de 2019 por vários motivos e alguns deles são. O protesto ou manifestação é liderado pelos falsos líderes de taxistas que estão em todos os estados. Esses falsos líderes de taxistas defendem manter na profissão de taxista o sistema mercantil escravocrata. Os falsos líderes de taxistas que estão comandando esse protesto ou manifestação querem que sejam feitas as regulentações dos motoristas de Uber, 99, cabife e similares para prestarem o mesmo serviço de transporte da profissão de taxista. Esse protesto é para defender que sejam distribuídas autorizações para os motoristas de 99, Uber, cabife e similares. Esses mesmos falsos líderes de taxistas foram para Brasília aplicar traição e golpe contra a profissão através do PL 5.587 PLC 28 que gerou lei federal inconstitucional 13.640. Participar do protesto ou manifestação é um direito previsto na Constituição Federal do Brasil que deve ser respeitado e também deve ser respeitado o nosso direito de não participar, inclusive de trabalhar que é um direito individual também previsto na Constituição Federal do Brasil durante o protesto ou manifestação. Cada taxista deve respeitar os direitos das outras pessoas para ter legitimidade, ética e moral, caso contrário perde a razão e até pode ser preso em flagrante. A UATB não participará, porque é contra o sistema mercantil escravocrata, é contra a lei federal inconstitucional 13.640 e contra as estratégias que os falsos líderes de taxistas sempre aplicam nos eventos que denigrem a profissão de taxista. A Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas torce pelo sucesso no protesto ou manifestação e que ninguém seja violado nos direitos individuais e coletivos. Você sozinho é capaz de mover montanhas, nós juntos somos capazes de mover o planeta. A Ordem dos Taxistas do Brasil nosso lema é, a ética por princípio, educação por base e profissionalismo por fim.